Pra você que falou que a Marvel ia acabar depois dessa fase 4, pra você que falou que a Marvel ia acabar lá em Ultimato, eu sinto lhe informar meu querido hater, mas a Marvel vai continuar por um bom tempo e olha, hoje devíamos falar sobre os próximos projetos que foi anunciado na San Diego Comic Con ontem. Bora lá que tem muita coisa. Salve, salve nerds, eu sou o Caio Mendes, eu sou o meu canal, pra seguir mais um vídeo e hoje estamos aqui pra falar sobre o que rolou na San Diego Comic Con, tá? Esse vídeo aqui é exclusivo pra falar tudo que foi anunciado, tá? Eu já tô sem voz, acabei de terminar a live, né? Ontem a gente fez uma live espetacular, eu ainda não tô acreditando o que aconteceu, os anúncios que a gente teve e hoje, né? Eu já tô aqui nesse primeiro vídeo do dia, tá? Vai ter vários vídeos hoje, uns 4 vídeos aí, eu vou tentar postar tudo hoje, tá? Muita coisa pra gente conversar e hoje eu vim falar, né? Primeiro vídeo aqui, falar tudo que aconteceu, tudo que rolou, tudo que foi anunciado e como eu falei, é muita coisa, então vamos correr porque o vídeo vai ficar muito longo. Bom, antes de começar pra falar só que tudo aquilo que vazou, que eu trouxe uns dias atrás, falando que vazou alguns títulos, novas marcas que a Marvel tinha comprado, né? Adquirido ali e que tinham vazado alguns títulos, né? Como Capitão América 4, Nova Ordem Mundial, The Multiverse Saga, Avengers, Dinastia do Kang, Avengers Secret Wars, As Guerras Secretas, tudo aquilo foi confirmado, tá? Então, sim, tudo que tá saindo é verdade e tem muita coisa que ainda não foi anunciado e a gente vai falar futuramente, tá? Hoje a gente veio falar o que foi anunciado. Pra começar, antes de tudo, eu quero falar que a Marvel deu um show, o melhor painel de todos os tempos, o melhor painel que a Marvel já fez, o melhor painel que eu já vi, tá? Pra acontecer com o tanto de coisa que foi anunciado e as coisas que foram anunciados, os projetos que foram anunciados, é simplesmente incrível. Então, realmente, a Marvel, nessa sua volta a San Diego Comic Con, né? Realmente fez uma coisa inimaginável e que ninguém esperava. Tá? Pra começar, olha só o painel que foi apresentado. O painel já contando a fase 5 da Marvel, tá? Porque a fase 4 acaba em Pantrena Negra 2 Wakanda Forever esse ano. Então, esse ano teremos o final da fase 4. E a fase 5 começa com Homem-Friga e a Vespa no Quantumania, vocês estão vendo aí, né? Invasão Secreta temos no começo do ano, ali, junto com Quantumania. Guardiões da Galáxia, em seguida, já dia 5 de maio de 2023. Echo, no verão de 2023, então logo depois ali de Guardiões da Galáxia. Loki, a Season 2, também no verão, então depois de Echo. Em julho, né? Dia 28 de julho de 2023, temos The Marvels. O último filme da Marvel do ano que vem, como eu tava prevendo aqui, como eu vinha falando há muito tempo. É Blade, né? Dia 3 de novembro ganhou a sua data e é o último filme da Marvel do ano que vem. E no final, ali, no inverno, né? De 2023, barra 2024, Agatha, que era House of Harkins, agora é Coven of Chaos. Então, agora, Agatha House of Harkins trocou de nome e agora trazendo o caos, né? O caos no nome. O que será que pode acontecer em Agatha, Coven of Chaos? Fica aí. Mas não foi só isso, tá? Ali a gente consegue ver também que a fase 5 tem mais 3 projetos que continuam em 2024. Então, olha só, em 2024 a gente vai ter no começo Demolidor, tá? Com a sua série oficialmente revelada. O nome, a data e com 18 episódios, tá? A sua temporada vai ter 18 episódios. Atualmente, a série com mais episódios da Marvel. E eu vou trazer um vídeo só sobre isso, só comentando sobre a Marvel do Demolidor, o quão é importante, o porquê que é muito legal e o que que muda também. E a sua série, como vocês estão vendo aí, ganhou uma nova logo e um novo nome, né? O nome oficial, Demolidor Born Again, ou seja, nascendo de novo. Logo depois, em 2024, teremos dia 3 de maio, Capitão América 4 New World Order, né? Ou seja, a nova ordem mundial, que é o título que tinha vazado alguns dias atrás. E que eu falei que poderia ser falso e não era, tá? Quebrei a cara, não era falso. E junto com ele, outro filme que vai estrear em 2024 e o último filme da fase 5, Thunderbolts, dia 25 de julho de 2024. Então, olha só, olha só tudo que a fase 5 nos espera. Mas você acha que acabou por aí? Não acabou não. Os anúncios continuaram e na San Diego, como aconteceu, foi anunciada a fase 6 também. E junto com ela, o novo nome da saga, né? A saga do multiverso, The Multiverse Saga, né? Ou Saga. Assim como a fase 1, 2 e 3 foi a saga do infinito, a fase 4, 5 e 6 vai ser a saga do multiverso. Com o seu nome finalmente revelado. E na fase 6, né? Que é a grande fase que promete tudo. Foi revelado que Quarteto Fantástico será estreado em 2024, dia 8 de novembro. E além disso, teremos dia 2 de maio de 2025, Vingadores Dinastia de Kang e no final, dia 7 de novembro de 2025 também, Vingadores Guerra Secretas. Você não ouviu errado, Guerra Secretas chega em 2025. Guerra Secretas é o último filme da saga do multiverso e o último filme da sexta fase da Marvel. E não, você também não ouviu errado. São dois filmes dos Vingadores em 2025. E sobre esses filmes, eu também vou fazer um vídeo específico sobre cada, tá? Eu vou conversar um pouco mais sobre cada e a gente vai conversar muito até 2025, que tá logo aí, tá? Daqui 3 anos, teremos o gran finale. Teremos Guerra Secretas. Guerra Secretas vai chegar em 2025, foi confirmado. E bom, além disso, também tivemos dois trailers, né? Além de vários outros que foram mostrados e várias outras participações no palco, né? As participações no palco, praticamente todo o projeto da Marvel teve algumas pessoas, os elencos subindo, assim como o elenco de Pantera Negra no final que deu um show. O elenco de Guardiões da Galáxia subiu no palco também. O elenco de Invasão Secreta também subiu pra conversar um pouco sobre a série. O elenco de Quanto Mania, né? O próximo grande filme aí, o primeiro filme do ano que vem, da Marvel. Então, o elenco dos filmes subiram, né? O cast oficial subiu no palco pra conversar um pouco sobre os filmes. E tivemos dois trailers, tá? Um sobre Chihook, né? Que é a próxima série aí, a próxima grande série do Disney+. E que tivemos um grande plus no final com Demolidor, que é o seu novo traje. Eu trouxe o Hecht aqui, já postei. Incrível, tá? E pra finalizar, tivemos um show de Pantera Negra Wakanda Forever. Foi um negócio simplesmente magnífico que enrolou naquele palco. Foi um espetáculo, foi um grande show. E também com um grande trailer pra finalizar o painel da Marvel, da Sandy e da Comic Con. Bom, muita coisa e ao mesmo tempo parece que foi pouco, né? Mas, pô, não foi. Confia em mim, não foi. Pra quem tava na live, viu que cada vez mais a gente ficou mais surpreso. E foi muita coisa ao mesmo tempo, né? Foi muita coisa em um período muito pequeno de tempo. Foi uma hora e meia de painel com vários anúncios. Anúncios até 2025. E, bom, como eu falei no começo, pra quem falava que a Marvel ia acabar, tá muito longe de acontecer. Então, fiquem tranquilos, vamos ter projetos até 2025. E tem muita coisa pra ser anunciada ainda na D23. Eu vou falar sobre isso também no futuro. Bom, mas agora eu quero saber o que eu ligo pra vocês. Comenta aí embaixo o que vocês acharam do painel da Marvel na Sandy e da Comic Con. Comenta aí se vocês gostaram ou não. Eu acho difícil não ter gostado o melhor painel de todos os tempos, tá? A Marvel fez o melhor painel de todos os tempos. Se você gostou do vídeo também, não esqueça, deixa o seu like, se inscreve pra lá, ativa a notificação pra não perder nada. São vídeos todos os dias aqui nesse canal. E hoje tem muito vídeo falando sobre tudo, tá? Então, se inscreve, ativa a notificação pra não perder nada, tá? E, claro, é muito importante, me segue nas redes sociais. Tá aparecendo aí na tela, Instagram e Twitter, principalmente. Que é por lá que eu tô postando tudo o mais rápido possível. Informando vocês o mais rápido possível de tudo, beleza? E falando em redes sociais, também segue o nosso thumb e-mail que é o Mr. Diogo, que tá aparecendo aí na tela, o arroba do Instagram de design dele. Então, segue o moleque lá que é muito bom. Só copiar o arroba que tá aí na tela pra vocês ou na descrição de todos os vídeos, beleza? E no mais é isso, vamos trocar uma ideia sobre todos os anúncios da Sandy e da Comic Con nesse painel maravilhoso da Marvel que eu até agora não estou acreditando. E me fez perder um pouco da voz, né? Eu até tô falando um pouco mais baixo porque eu tô quase em voz. Tô quase em voz. Bom, mas comenta aí o que você achou e vamos trocar uma ideia. Valeu, falou e até a próxima, rapaziada. Fui.